aqui talvez dê pra ver um pouquinho melhor, olha o flocão ali passando, tem fundo preto né em cima do shopping começou a já ficar branco a neve caindo né, olha esse flocão aqui não deu pra mostrar pra vocês. Daqui a pouco começa a prender nos vidros também, olha lá ele subindo, o vento muda direção em vez de cair ele sobe. Os carros começam a ter no teto gelo né, começa a ficar com neve em cima do teto dos carros e ali o teto da Sears do shopping você começa a ver que já tá ficando branco também começou agora pouco, começou faz uns 15 minutos, vai até umas 10 é isso aí, vai ficar tudo branquinho eu acho agora dá pra ver uns pedações maiores olha, vamos ver se faz aquele pedação que apareceu aqui na janela já, olha eles vindo pra cima agora acho que na câmera vocês não conseguem ver tão bem um pouco mais forte com os pedações olha tem hora que ele dá a volta e fica um pedação de colocar mais pra trás pra vocês verem melhor os pedações que as vezes descem e aí cagreta-se 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 e aí É uma boa palavra, também.